Oi gente, sou a Mari. Oi gente, sou a Sofie. E no vídeo de hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal que é Trollagem com o Gabriel. Roda a vinheta. Bom gente, no vídeo de hoje estamos aqui com mais uma trollagem com as coisas que vocês gostam. Dessa vez, mais uma vez vamos falar o Gabriel, entendeu? Gente, e nessa trollagem eu só sei que eu tô muito animada e não sei nem o que esperar. Ó, eu tô aqui atrás da câmera, porque o quê? Elas me trollaram falando que estavam se afogando. Vocês lembram dessa história? Mano, eu lembro. Lá no nosso canal. E hoje a gente vai trollar o Gabriel fingindo que elas foram mordidas por um cachorro. Quem é que vai ser mordida por um cachorro? A Sofie, gente. A Sofie. Então a Sofie vai ser mordida por um cachorro. Seguinte, ó, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal delas. Tive o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, porque tentamos três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta, às seis horas. Então, ó, vambora fazer essa trollagem. A gente vai pegar uma maquiagem e colocar no braço dela pra... No braço ou na perna? Porque tipo, eu acho que no meu pé eu posso ficar... Porque eu tô andando meio mancando. O que você acha? Eu acho que na perna vai ficar mais legal então. Pra aproveitar que você tá mancando... Eu acho que no braço aí, tipo, vai pular. Seria muito mais difícil o cachorro rodar. Ah, gente, não se acostumei de seguir a gente no nosso Instagram. Irmãs Caliano, Mariana Caliano, Sofia Caliano e Vinícius Cris. É isso, rapaziada. Então, ó, vamos fazer na perna então? Tá. Então o que a gente faz? A gente faz uma maquiagem na perna. O Gabriel, ele tá lá dentro, tá dentro da casa. A gente vai aqui fora gravar... É verdade, pelo amor de Deus. Quando a gente for passar na casa, então a gente vai devagar pra ele não ver que a gente tá pegando alguma coisa. É, sinal. E a gente se esconde em algum quarto ou volta aqui pra fora pra fazer essa trollagem. Beleza. Dentro da casa tem dois cachorros. Tem a Luna e a Rolly. Os cachorros que tem aqui em casa não mordem. Então eles podem achar estranho e ser a primeira vez, será? O que a gente faz? Você acha um cachorro da rua? Eu acho que é um cachorro da rua, porque eles estão muito difíceis. Eu acho que eles estão deitados lá dentro. Eu acho que eles não vão acreditar muito, entendeu? Ah, é verdade. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ir pro parquinho e fazer a troca lá no parquinho com o Gabriel. E quando ele estiver chegando, a gente já fala, Gabriel, Gabriel, mordeu. É, e aí vai dar pra acreditar disso. E a gente fala que o cachorro fugiu. Fugiu. Saiu embora, correu. Foi embora, era um cachorro que estava perdido aqui no condomínio. Do nada. Do nada, é. A gente vai falar, ainda estão tudo na hora falando, desenvolvendo essas coisas. Então, acompanha essa troca com a gente. E vamos fazer a maquiagem, bora, bora. Pegamos aqui a maquiagem, batom vermelho. Tem uma basezinha também aqui. Vamos fazer qual perna, então? Qual perna? Quero ver. Pode ser a esquerda. Isso é a base, isso é pó. Isso é o quê? Pó ou blush. É blush ou sombra, gente? É isso? Eu quero maquiagem, vai ficar. Vamos fazer aonde? No joelho, na canela, aonde? Não sei só. Eu acho que aqui ficaria mais real, porque é mais embaixo e o cachorro, tipo... Pode até no joelho, mas acho que no joelho não vai ficar muito... Então vamos fazer, vamos fazer na... Vamos fazer na... É isso aí. Vamos fazer, deixa eu fazer. Vamos embora. Ó, é o seguinte. Tô pegando essa referência aqui, ó. É, gente, tô pegando inspiração pra poder fazer. Inspiração pra poder fazer. O que que eu fiz? Eu peguei tinta... Peguei tinta vegana. Pra aparecer sangue. Isso. O batom rosa e botou um pouquinho desse pó aqui também. E agora eu vou pegar... Ó, não, blush. Vou pegar essa tinta preta... Pra dar uma... Pra dar um... É. Pra ficar mais escuro. Mais escuro. Mas tá ficando bom, tá ficando bom. Tá ficando bom. Ó, eu acho que eu vou fazer... Botar só um pouquinho... É, porque senão... É, porque também tem que tomar cuidado. Só um pouquinho assim, pra não... Pra não ficar muito... Isso aí. A gente vai... Vamos ajeitar aqui, direitinho. Agora a gente vai dar um stop. Ah, agora ficou com o outro. Ficou com mais, é. Com a real. Galera, é o seguinte. Indo pro parquinho agora. Eu falei pro Gabriel que eu ia levar elas lá pra brincar. A gente vai ligar pra ele, né, gente? Pra chamar. Aí, quando... Eu vou andar assim, ó. Anda mancando, anda mancando. Quando eu chegar lá, eu vou ligar pro Gabriel pra eu falar pra ele. A gente tá no parquinho pra ele ir, pra ele vir. Assim que ele estiver chegando... Você acha que eu fico no chão, gente? Eu fico meio que batendo com o meu bem. Eu acho que você pode estar no chão já. Porque quando você tá no chão... É, no chão sentada, tipo, meio assim. É, quando você estiver no chão, vai parecer que você tá machucada. Aí eu acho que vai dar mais motivo pra ele correr. E sentir, entendeu? Eu vou estar gravando escondido. É, só me cuidar pra ele não me ver, porque... O que você acha que ele vai pensar? Cara, eu acho que... Como assim? Que cachorro. É, já. A gente fala que foi um cachorro da rua, só que ele foi embora. Ele foi embora. É, a gente fala que foi um cachorro. Tudo programado. A gente fala que foi um cachorro que chegou, mordeu ela e sumiu, sabe? Fugiu. Vamos ver se ele vai ficar preocupado. Se ele vai querer saber quem é o cachorro, quem é o dono. Ah, acho que o dono nem tanto, mas quem é o cachorro? Tipo, do nada. Verdade, tô. Estamos quase chegando no parquinho. Quase chegando no parquinho. Dá dúvida do que ele vai fazer. E aí sim, assim que chegar no parquinho, eu ligo. Isso. É, assim que chegar. Pra ligar pra ele, pra ligar pra ele lá. Pra ele lá. E começar. Bora, bora. Bom, galera, já chegamos aqui no parquinho. Vamos ligar pro Gabriel. Agora a gente vai ligar pra ele vir pra cá. A gente vai ficar aqui mesmo? A gente fica aqui mesmo. Quando ele estiver chegando, o que a gente vai? É, a gente tem que tomar um cuidado. Gente, a gente fala que o cachorro fugiu pra lá. Vou ligar pra ele. A gente tem que tomar cuidado pra ele. Vamos escutar. Alô? Bom, Gabriel. Fala aí. Vem aqui no parquinho. Pera aqui. Deixa eu gravar vídeo aqui. Cola aqui. Tá, vou chegar aí agora. Tá, vem pra cá. Tá bom, valeu. Você tá por onde? Tá em casa ou tá onde? Tá onde? Tô em casa. Tá, tá, vem pra cá. Fala aí agora. Valeu, já chegou. Valeu. Olha, ele tá em casa. Tá chegando. É, vai vir agora. A casa é aqui perto desse tempo em que a gente andou. Então, uns três minutinhos de ele estar aqui. Vamos preparar logo. Vamos preparar logo. Vamos preparar aqui nos lugares. Onde a gente vai ficar? Vai ficar aqui mesmo? Fica aí, fica aí. Ou você acha que tipo mais pra frente? Eu acho que aqui tá bom já. É. Então vai. Fica aqui vocês. Já fica sentado aí. É, fica assim. Botando a mão. Vou sentar aqui. Aqui tá que eu te sei. Vou sentar aí. Você fica do lado dela ajudando. Caca, tá muito real. Olha isso. Dá só uma espalhadinha. Só uma espalhadinha. Dá uma, tipo, uma. Só pra dar uma esfumadinha. É. Dá uma secada. A gente também se secou, né? Ah, tá bom. Então, ó. Senta aí e ajuda que eu vou filmar ali de longe. Isso. Então vai cuidar pra ele não pegar. Botou a conta. Vamos esperar ele chegar. Bora. O que é que eu faço, Gabriel? Eu. Gabriel. O que foi? Vem cá, Rami. Chama minha mãe. Chama minha mãe. O que houve? O que houve? Calma. Cachorro. 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 Ele veio aqui do lado e foi pra rua de novo. Cadê o Vinicius? Cara, viu se o meu negócio falou? Tranquilidade. Como assim? Calma, calma. Chama minha mãe. Chama minha mãe. Deixa eu ligar pra ela. Faz alguma coisa, gente. O que eu vou fazer? Não sei. Calma, calma. Eu vou pegar um copo d'água pra você. Jogar aí. Não sei. Pegar um mertiolate, alguma coisa. Onde é que tá esse cachorro? Ele tava sem colheira. O que houve? Tá, eu sei. Já fez soltar. Não sei. Ele saiu correndo. O que é isso, gente? Calma, calma. Deixa eu botar pra você. Bota ela ali. É melhor. Vem cá. Calma, calma, calma. Ai, tá dando muito. Tá dando. O que a gente faz? Porque a gente vai passar aí. Faltava o cachorro? Tinha dor? Não tinha nada? Não, a gente tava aqui de boa. E com nada. O cachorro veio e mordemos. Pra onde o Benito foi? Ele foi por aquela direção, mas eu não sei pra falar. Como é que ele deixou você aqui sozinha, cara? Não, a gente tava aqui sentado. Só procurar ajuda, porque não tem ninguém aqui. Cara, eu não sei o que eu faço, mas hoje eu vou pegar alguma coisa. É, gente. Alguma mertiolate, alguma coisa. Rápido. Tá dando muito? Tá, não sei. Tá dando. Tá dando muito. Calma. Olha aqui. Tá dando muito. Deixa eu ligar pro Vinícius. Vai jogar em casa. Calma, meu Deus. Se ele conseguir alguma coisa. Liga, calma, calma. Eu ligar pra ele. Ai, não sei o que saber. Será que ele botou água? Ô, tá na oito, mano. Caralho, você não tinha me visto, não? Nossa, vai lá atrás. Olha que eu vou te ver. Tava desesperado aqui, mano. Caiu na nossa trollagem. Aí. Mas ficou muito real. Eu fui ligar pra ele. Aí toca o telefone ali atrás. Nossa. Eu esqueci de colocar no morto. Tô com uma maior assustão, cara. Mas ficou muito legal. Gente, mas ficou muito bom. De verdade. O Gabriel vai pegar água pra jogar aí, sei lá. É, mete ou late. E essa aí a gente não tem que ver. E essa aí a tinta toda. Você nem o que ia fazer, sei lá. A gente do nada começou a gritar. Que aí você não sabia o que fazer. Mas aí, o que você pensou que era? O que você pensou? Sei lá, mano. O cachorro mesmo. Primeiro, tipo, eu não entendi direito. Eu acho que tava gritando. Eu falei, calma aí. Tem alguma coisa ali. Quando eu fui ver, eu falei, caralho, mano. Ele tava chegando e a gente começou a gritar, entendeu? Dá um jeito, gente, que resolveu isso. É, isso. De nada, eu comecei a perguntar. Porque é tipo... Ah, da rua. Sei lá. A gente começou a inventar, entendeu? Quando eu tava falando com elas, eu não sabia muito bem o que responder. Elas ficaram daquela, tipo, ah, um cachorro. Eu falei, cadê o Vinícius? Ah, o Vinícius, ele foi ali buscar ajuda. Aí, nessa hora ali, eu fiquei tipo, caraca. Mas o que importa é que ele caiu na trollagem, então missão cumprida. É isso, galera. Missão cumprida. Gabriel caiu em mais uma trollagem nossa. Quando você me ligou naquela hora pra vir pra cá, eu tava tranquilão. Aí eu falei, bom, eles estavam só de boa no parquinho. É, não deu nada. Vou chegar lá. Aí quando eu chego, tá as duas no chão, você sumiu. Aí foi isso. Eu tava ali atrás da árvore, cara. Tava atrás da árvore e atrás da cadeira aqui também. Nossa. Então, ó, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos. Lembrando vocês que é vídeo novo. Três dias de semana, segunda, quarta e sexta, às seis horas. E, ó, vai ter volta aí, esse cara. Eu nem sabia. Conseguimos, gente. Não vai acabar. Conseguimos. Mais uma vez, você foi trollado. Mas a gente também trouxeram o Vinícius Patel. É. Vocês viram trollado quando estavam se afogando. A revanche, mas vejam assim. Não para por aqui. As duas últimas trollagens foram. Foram óculos. Fora aí. Então, ó, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo das Irmãs Caliano. Conseguimos, né, gente? Conseguimos. Beijo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.